Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, eu espero que estejam todos vocês bem. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro e hoje estamos iniciando um Snow One. Bom, estou bem aqui, ainda não vi nada aqui. Na verdade eu vi na parte de teste público, mas daqui ainda não vi nada. Fazia tempo já que eu joguei o teste público. Então eu não sei se acrescentou mais coisas ou se eu diminuiu. Ah galera, eu diminuiu o dinheiro aqui também. Vamos sair aqui, vamos continuar. Onde que a gente está? Bom galera, eu queria falar sobre o Snow One. Eu não estou conseguindo lançar mais vídeos dele. É porque ele é um dos jogos mais pesados que eu tenho. E o meu computador, ele não se aguenta rodar isso mesmo. Mas eu já estou correndo atrás disso. Não se preocupe, nós vamos continuar a nossa série do Snow One. E até lá eu peço para ter um pouco de paciência. Joia? Bom, estamos aqui no mapa aqui, certinho, bonitinho. Não me pergunte o que é aquilo ali no canto ali, no meio da água. Bom, temos o mapa do Yukon, a Península de Kola e o Will's Conce. O Will's Conce é meio denso esse lugar aqui. Vamos entrar um pouquinho aqui, vamos descobrir um pouco sobre essa área aqui. Agora só tem um problema, né? Nossa, eu devia ter pegado pelo menos um carro e ter mandado para ela. Olha, é um chacoarão mesmo. Parece ser um lugar bem prejudicado, né? Tem esse lugar aqui demais, né? Bom, eu vou comprar essa fucasfide aqui. É um mod, mas eu vou ficar com ela. Bom, vamos só personalizar aqui. Boas-vindas ao Will's Conce. Toda produção de madeira da região está parada há um tempo. A maioria das madeireiras da região está sem energia e talvez precise de reparos. Algumas das toras pesadas que precisavam ser indiçadas por algum guindácio foram perdidas na mata. E os clientes ainda estão esperando por elas. Poxa vida, é mais uma coisa. A velha ferrovia que servia para transportar dessas toras enormes está sem nenhuma condição de uso e precisa urgentemente de um conserto. Boa sorte. Então, tudo está bom, então, né? Já que você está falando. Bom, galera. Aqui já temos algumas dificuldades já de início. E tudo mais, tal. Vamos pegar. Vocês podem ver que está renderizando tudo, né? Pois é. Tá, bexiga. Vamos descer por aqui, vamos ver o que dá. É, esse mapa aqui vai ser interessante, hein? Tô louco. Olha quanto... Quanto barro. E água também. Será que vai? Será que vai? Foi. Ainda bem que tem esse pneu aí, senão eu estava na roça. Mais uma vez, Sepia. Não pode ser mais do que bem-vindos. Me ajudou muito. Olha. Será que acabou? Se não, eu não vou subir ali. Depois eu subo. Primeiro eu vou andar. Vamos explorar. Cacetada, meu. Então tá bom, então, hein? Tem um caminhão perdido aqui já, ó. O que é que vai ser? Vai, 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 vai. Só mais um pouco, esse caminhão aqui é novo, eu nunca tinha visto esse caminhão aqui. E ali que tá a missão nele, ó. Tem que revocar ele. E alguém vai ter que revocar ele aqui também. Bom, vamos pra outra parte que interessa. Bom, aqui estamos numa das ruas principais. Eu saí dali do pântano ali, onde estava o caminhão. Eu garanto que as ruas principais... Tia Carmosi. As ruas principais não tá tão boas assim também não, viu, galera? Caraca, passou o quê aqui? Um furacão? O que é que aconteceu com esse mapa? Deixa eu só abrir o mapa aqui. Temos a garagem aqui, temos um reboque, temos uma torre vindo pra cá. Tá, 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 tá interessante. Busquei em caminho da torre. Vamos tentar procurar essa torre. Será que tá por aqui pra mim sair nesse lamaçal? Bora... Eu acho que eu vou pegar aqui. Eu acho que eu vou pegar aqui. Ih, rapaz, tem um caminhãozinho aqui, ó. Shooker. O que vem de lá é onde tá o caminhão. O que vem de lá é onde tá o caminhão? E o mais interessante é que o jogo aqui voltou meio que as raízes, né? Que no caso seria o transporte de madeira. Tanto como o espintar e o mood run sempre teve aquele negócio de ficar transportando madeira, madeira, toda vez, toda vez. Aqui tá, tá chique, meu. Tá de parabéns. Não começou, mas só que depois, na terceiro passe de expansão, teve. Achei bem legal. É pra não ficar um negócio enjoativo. Cara, deixa eu ver. Tem uma casa fazendo ali. A torre tá indo pra cá, então. Vamos continuar indo reto, então. Vamos ver se a gente pega uma torre e descobre pelo menos onde a gente tá. Onde a gente tá, a gente sabe, mas o que que tá aqui nesse mapa aqui. Vai, isso. Essa Volkswagen aqui é pantaneira, meu. Diferente da OJ. Beleza, agora se eu vou por aqui. Por aqui. Acho que eu vou por aqui. Deixa eu ver. É. Por aqui, meu. Será que vai dar bom? Tá com caramba. Tem uma casa ali em cima, meu. Tem essa montanha aqui. Vamos ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Será que vai, finalmente, um sol no fim do túnel? Deivinares aqui. Diferente da torre aqui. Vamos devagar, nesse movimento, desagressivos. A torre ali. Beleza. Vamos com calma Cara, o caminhão não passa aqui Mas nem a pau Ainda mais com a física do Snerun Ainda vai tombar tudo Vai que da hora Como é que vai fazer Joia, vamos descobrir esse mapa É um lugar muito, muito, muito Alagado Cheio de montanha também Tem um lugarzinho ali interessante Será que ali é a linha do trem? Não, 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 tá aparecendo Um depósito ali Caraca Ah, é, foto tirada Bom Foi tirada a foto Nossa, galera Quanta coisa pra fazer aqui Uma melhoria aqui Outra melhoria logo ali Acho que é mais fácil resetar Voltar pra garagem e pegar essa torre aqui Vamos lá, vamos lá Eu falei, galera Que eu ia fazer Excluir Implementos Desligar Engraitar Resgatar Caraca Tá bem em cima Vai ficar até amanhã agora Vamos lá Como eu tinha dito Que eu não ia fazer O vídeo, né Fazendo sobre Mostrando onde que tava As melhorias Mostrando não, né Até porque as melhorias Fica toda Descoberta no mapa Mas eu não ia fazer vídeo Pegando elas Até porque Tem tanta necessidade Eu vi que o pessoal Não assiste muito Então eu deixei De lado Será que é por aqui? Deixa eu ver Não, pode ir pra frente Então eu resolvi Achei melhor Deixar de lado Vamos lá Acho que ia subir Se não for Não era Cara, até parece que é um lugar bom Pra tá subindo Ou é porque eu tô com Com o mod Bem apelativo Galera, vocês que desejam Ter esse mod É só Colocar o nome dele Aqui, ó O nome dele Ó O nome dele é Volkswagen Atlas R-Line 2017 Só vocês colocam lá Na aba mod Lá você consegue ter Beleza Peguei esse mod Foi lá Um mod muito bom Principalmente se ele estiver Começando Vai te ajudar Mas se você não quiser Porque ela ajuda Que aí na raça mesmo Se você é o cara O cara bravão Então Fica com a caminhoneta Ah, tá desse lado Aqui o jaguarão Vou ter que subir aqui Mais uma torre Vamos lá É uma promesse bem alagada Muito bem alagada Bom Daqui Nós Vamos pegar Vamos vir Para cá Beleza Então Bora lá então Bom galera Então Vamos pegar Vamos tentar Descer Esse penhasco Aqui né Depois que eu descobri Vamos lá Já marquei tudo Nossa caraca Vou me meter Numa encrenca Feia Aqui Olha Estou fazendo Um esporte Que não se precisa Fazer com esse Tipo de carro Cara Meu Deus do céu Então Vamos lá Noine Nem além do rover Consegue fazer Uma coisa Dessa Aqui Tão Ousada Ou E assim Não dá nenhum dano Fala seu pai Não tá bom Não é Então Vamos cantar A vitória Antes da hora Porque vai que dá ruim Não Foi bom Foi bom Foi bom Foi ótimo Já chegamos Já Acho que Essa fabriquinha Aqui vai dar Muita história Ainda com ela Ela apresenta Ser meio grande Nossa Os combustíveis Estão Ok Tá Tudo Nossa As estradas Estão Meio Prejudicadas Mas tudo bem Vamos lá Vou passar Para o posto Acho melhor Abastecer Afinal 20 litros Podem fazer Firetime Aqui Tá tudo cheio Não é assim Nós não ligamos Muito para a estrada Nós sai do meio Do mato Porque nós Gostamos do meio Do mato Esse barro Aqui Ué Vamos lá Então Mais Em cada buraco Que eu vou me meter Não Vou ser mais inteligente Se eu fizer assim Ótimo Ótimo demais Olha só Esse daqui Cara Passar com um caminhão Grande aqui Vai ser Muito louco Deixa eu ver Esse lugar Aqui Opa Esse só bate no microfone E agora Eu vou fazer o seguinte Ao invés de passar aqui Tudo ali Eu vou arriscar Eu vou passar por aqui Esse seja Que Deus quiser Então Vambora Eu sei que Lá em cima Tem uma estrada Mas nem sei Onde pega Bom Tem muita água Para cá Vamos lá Nossa Deus do céu Agora entendi Ah Você está De brincadeira Porque o carro Não anda bem Só uma linha De trem Vamos ver Se eu consigo Passar por aqui Né Ninguém esqueceu De puxar O freio de mão Nem eu Farei uma coisa Nesse Gostei Pelo menos Esse lado Do mapa Que não é tão Acidentado Quanto o outro Lá Parece que passou Um furacão Menos de um Segundo Atrás E não é que deu Bom demais Menino Deixa eu ver Continue Reto Caraca Olha o barro Ali Já está Nossa amiga Torre Pronta Para ser Liberada Só preciso Achar O melhor Lado Para ir Acho que Vou ir Por aqui No meio Nesse pedregulho Não vai ter Problema Nenhum No Pobla Só Sobe Aqui Somar Um pouquinho Nossa Vou ter Que dar Mó Alfor E Como De costume Já tem Um trilhinho Uma missão Zinha Ali Para nós Também Ué Essa cara Esse carro Aqui é o Homem-Aranha Porque Não pode Ser Desse jeito Aqui Vamos devagar Com a dor Aí E Descobrimos A nossa Última Torre Muito Muito Bom Muito Bom Muito Bom E aí Gente Mais Vem o Vale Vamos ver O que Temos No nosso Mapa Ah Temos Ponte De acesso Por rio Grand 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 Volt Grand Volt Não me Perra Bom De como Olha Temos Uma melhoria Aqui Escondido Aqui Logo Mais Temos Outra Aqui Posto Combustível É Serraria Nada De demais Aqui Nenhum Carro Perdido Também É Se eu Tentasse Vim lá Pelo Vale Das Pedras Até Que Daria Certo Tem um Vale Bem Disfarçado Aqui Você Vem Subindo Daria Um Pouco O que Que Ajuda Aí Pouco Pouco Demais Bom Muito Bom Até Que Esse Lado Mapa É Melhor Para Ser Andado Que O Outro A Gente Vai Ter Que Reconstruir Algumas Pontes Aqui Tentar Ver O que A gente Faz Para Melhorar Cada Vez Mais Para Ter Um Acesso Bom Nesse Mapa Aqui Porque Acredito Que Missão É Que Não Vai Faltar Nesse Mapa Aqui Pelo Tanto Que Já Tem Cara Meu Tem Dois Caminhão Aqui Cara Olha Tá Tá Bom Né Fazenda Perdeu Bastante Caminhão Aqui Estrutura De Jolas Tá Tudo Uma Melhoria Aqui No Canto Uma Melhoria Ali Em cima Na Cachoeira É Galera Servi Isso Aqui No Factor Bom Eu Vou Ficando Por Aqui Espero Que Vocês Tenham Gostado Desse Vídeo E Como Eu Já Falei Né O Snow Rony Não Vem Tanto Com Tanta Frequência Por Caso Do Meu Computador Em Si Mesmo Que Não Consegue As Vezes Né Gravar E Jogar Ao Mesmo Tempo Eu Fico Com Um Pouco De Delay De Alguns Segundos Aqui Né Pra Conseguir Trazer Um Negócio Top Mas Isso Vai Ser Solucionado Em breve Não Se Precute Bom Galera Eu Vou Ficando Por Aqui Se Você Gostou Nosso Conteúdo Beleza Um Forte Abraço Fique Com Deus E Até A Próxima